Lanches Beira Rio, lanches petiscos e frutos do mar, na rua Cornel Aristiliano Ramos no centro, telefone 3332 2614. Há quase um ano, os moradores da rua Porto Belo, no bairro Santa Terezinha, sofrem com um forte cheiro de esgoto. O odor aparece principalmente nos dias mais quentes, tornando o ambiente quase insuportável em várias casas da rua. Segundo eles, o cheiro apareceu após as obras de drenagem pluvial realizadas no bairro. O problema é que tem muito cheiro, de manhã à tarde e perto da noite. Bastante cheiro que não dá, tem que fechar a porta para almoçar, tomar café. É horrível, horrível. Depois que essa tubulação foi feita, teve esse cheiro. Dona Idete, assim como outros vizinhos, fizeram contato com a prefeitura para tentar resolver o problema, que aparentemente ficou sem solução. Eu fiz o contato, o homem falou que passasse para o Mário, passei para o Mário, o Mário disse que ia só resolver depois que terminasse a tubulação. Isso faz quanto tempo? Há uns oito meses. Segundo o gestor de convênios da prefeitura municipal, Walter Alexandre Siqueira, a causa do mau cheiro é a falta da rede de esgoto sanitário, inexistente em quase todo o município. Hoje, o esgoto da Rua Porto Belo, bem como o da grande maioria das ruas de Gaspar, cai direto na tubulação de drenagem. Como a tubulação é nova, está mais limpa, o odor se espalha com mais facilidade. Outro agravante é que nem todos os moradores possuem o filtro de fósseis em suas residências. E se o possuem, não fazem a limpeza anual necessária. Uma forma de amenizar seria instalar cifrões nas bocas de lobo. Porém, eles iriam diminuir também a capacidade de drenagem das mesmas, e por isso não foram colocados. A única solução é a implantação da rede de esgoto, cujo projeto de engenharia, segundo Walter, começará a ser elaborado este ano. Porém, não há como definir um prazo para a obra de fato começar. Até lá, os moradores terão de aprender a conviver com o mau cheiro. Legenda por Sônia Ruberti